Raiá, Raiá, Raiá Eu digo sim ao novo, ao novo digo sim Eu voto dos dentos, Eduardo Amorim É com a torcida do novo, que o futuro se constrói A voz de Deus é a do povo, Eduardo Amorim fala por nós Duzentos é trabalho, duzentos é ação, Eduardo Amorim é amigo, é irmão O presente e o futuro, a força da renovação Pra assinador é duzentos, vote sim, a nova cara de Sérgio Pé, Eduardo Amorim Pra assinador é duzentos, vote sim, a nova cara de Sérgio Pé, Eduardo Amorim Vote duzentos, vote sim, meu senador é Eduardo Amorim Vote duzentos, vote sim, meu senador é Eduardo Amorim Meu senador é Eduardo Amorim É Sergipe de cara nova Vote sim, vote duzentos Vote duzentos